Todo cifrão, tipo como, pica do bagulho E aí DJ Léo Westley, peixeiro do mangue Porque todo triunfo é tributo da guerra Que a nossa quadrilha venceu com a paz De residir na favela, se orgulhar dela E provar que o meu time é capaz De adquirir, de acumular E dos Camaro até o fim De aprender e aprimorar Não só nos kits, também é minha mente A radiação vai te dar Tudo que você tiver radiando Claro, já quebrou a cara nessa louca bala Que muitos menó tá pulando E nós segue cantando, nós segue rimando Sempre na mais pura humildade O funk foi a chave que estourou as tranq Pra minha expressão deu liberdade Agora ela invade a mente de quem tá escutando E o Brasil inteiro pelo tamborzão Eu sigo viajando Agora ela invade a mente de quem tá curtindo O meu som E o Brasil inteiro eu sigo viajando Pelas ondas do pancadão Hoje eu tô com o microfone Hoje eu tô com o microfone Mas eu poderia tá com uma pistola Aprendi na minha vida Que a vida ensina bem mais que uma escola E pra passar pra mulher E pra passar pra mulher cada da minha quebrada Uma visão da hora Que o conceito é o estudo E pra sua família sempre uma melhora Hoje eu tô com o microfone Eu só queria atirar Aprendi na minha vida Que a vida ensina bem mais que uma escola E pra passar pra mulher cada da minha quebrada Uma visão da hora Que o conceito é o estudo E pra sua família sempre uma melhora E pra suas mulheres E pra sua família E pra sua família A CIDADE NO BRASIL